Agora sou eu e você, meu gostoso! AAAAAH! Isso! Calma, que aqui você tá falando comigo, não é com qualquer puta não, hein? Como é que foge de um homem desse, véi? É o famoso, meu Deus, que homem! Show, obrigado, Maria! Bora, mulher! Bora, não é mulher! Vai, mulher! Meu Deus, mulher! Ela não corre! Por que que pra um canto ela vai e pro outro canto ela não vai? Eu vou tentar fazer um negócio e ela não consegue! Desgraçada, meu irmão! Essa filha da puta parece com a porra de uma bazuca! Vai, mulher! Pelo amor de Deus! Isso! É só aflodar a esquiva, porra! E ninguém... Ninguém sabia disso! Só eu! Eu entendi o jogo! Vocês são tudo corno! Vão tomar no cu! Agora o bicho vai pular ali e vai passar virado no caralho! Eu sabia, véi! Não tem como desviar não, pô! Meu irmão, véi! Que mulher fraca, pô! Que mulher frágil! Cadê o feminismo nessa porra? Olha que moleque que aguenta a pancada! Que tá aí na gameplay! Que não sei o que! Não tem não, véi! Tem que ser frágil mesmo! Leva uma pancada e morre! Eita, o mundo tá aqui, rapaz! Eita, pô! Eu pensei que era... Eu pensei que era o efeito do... Da bola batendo no bagulho! Rapaz, viado! Eu jurava que era o efeito da bola batendo na parede, porra! Filha da puta! E era o cara doido, babonicado! Medo do caralho, viado! Terceira esse cara, tá ligado? É foda, véi! Meu Deus do céu! O personagem de Resident Evil, o cara... O cara vê o drama acontecer, pô! Rapaz, o cara tem que fazer um jogo que é ok, véi! Ok, tipo, bicho... É real! Eu não canso! Tem hora que não é pra cansar, véi! Eu tô morrendo! Eu tô sem perna! Eu sou um saci! Mas eu vou correr que nem um cara que tem três pernas! Foda-se! Que nem um cachorro! A mulher tá aqui, ó! Vem a cabeça esmagar a mulher e ela fica de putaria! Eu não consegui ir reto, não! Filha da puta! Porque ela já para no canteiro! Vamos falar baixo aí, né, véi? Eita, o homem chegou! Cadê o... Cadê o... Cadê o... Pelo amor de Deus! Eu me perdi! Eu não achei o lugar! Porque tá tudo pegando fogo, meu irmão! Tá tudo pegando fogo, caralho! Onde é que peste que eu vou? Chego aqui, eu tenho que ir pra essa porra! Onde é que é esse caralho? Fuja da criatura! Eu tô tentando, porra! Cara, ela não prioriza a porra da esquiva, véi! Tem um... O cara tá querendo comer seu cu! O cara quer comer seu cu! Eu sei que essa porra tá travando, caralho! Tá perdendo pacota, é isso mesmo! Desgraça! Desvia, puta! Pelo amor de Deus, cara! Desvia! Meu Deus do céu, véi! É um boneco muito inútil, né, véi? É um boneco muito inútil, meu amor! É um boneco inútil do caralho, né, véi? Usa o Tom pra usar o teu cu! Puta que pariu, véi! Desvia, vagabunda, caralho! Eu não acredito! Massa! Larga de mão! Larga de mão! Eita porra! Tomar no cu, meu irmão! Vai se fuder, véi! Que boneco... A esquiva desse jogo é muito ruim, véi! Muito ruim mesmo! Os caras inventaram um negócio legalzinho, mas aí, puta que pariu, véi! Vamos melhorar essa porra aí, né, véi? Vamos melhorar essa porra aí, né? É muito ruim, véi! É muito ruim de desviar dessa merda, véi! É muito ruim, porra! Vai tomar no cu, véi! Vai tomar no cu, meu irmão! Eu apertei o botão errado pra pegar os itens, véi! Eu apertei o botão errado pra pegar os itens, véi! Vai tomar no cu, caralho! Agora vocês dois! Desculpa! Desculpa! Foi assim que o moreno se fudeu! Toma no teu cu, moreno! Ficou de bichice? Se fudeu! Ficou de bichice! Eu tenho esse c******! Vem pegar, Saw! Ficou de bichice! Vamos lá! Fica aí brincando, fica aí brincando Gil, olha pra ele, fica aí, olha isso mesmo, isso olha, olha pra ele, fica aí contemplando essa cena maravilhosa, imbecil, é, é isso mesmo, isso é doido mesmo, se ela pegasse o morango não tava nem aí, eu olhava nem pra trás, não olhava nem pra trás, era só sentimento, sentimento correria, corria gritando que o cara corre mais rápido, esse bicho aqui ou ele tá derretendo ou ele tá de putaria